Olá gente, tá começando mais um episódio de Minimalismo Baixa Renda Olha o gás, olha o gás aí, o carro do gás obviamente aqui presente em todos os vídeos desse canal Chegamos na cozinha e hoje a gente vai tirar todas as coisas dos armários Pra ter uma visão mais panorâmica e entender o que é que tem, o que tem em excesso Ver se dá pra tirar alguma coisa Nessa temporada vai ser uma temporada no qual a gente vai colocar mais a mão na massa Não vai ter tanta teoria, sim porque a gente já falou disso na primeira temporada Quando eu tava estudando e aprendendo sobre minimalismo Mas todos os vídeos no Saiba Mais eu vou deixar algumas leituras complementares Alguns vídeos, algumas séries Pra vocês assistirem se vocês quiserem compreender mais assim a teoria Aqui no Saiba Mais tá Casa Minimalista, o método da PASSA que eu acho maravilhoso E ela explica de uma forma muito maravilhosa E aí eu acho que vai te dar um norte assim, caso você não entenda nada E só esteja eu fazendo essa grande organização Também tem algumas leituras que eu acho legal e pertinente Não é sobre minimalismo, mas eu também deixei aqui o link de um livro que eu amo Que é Use a Moda a Seu Favor Principalmente a gente que mexeu no guarda-roupa nos episódios anteriores E também vou deixar a primeira temporada aqui do meu... da minha série Lógico que se eu for assistindo mais alguma coisa Ou achando que tem algum link Alguma coisa que vocês... que seja importante pra vocês Vou colocar aqui e vou estar sempre atualizando esse Saiba Mais, tá bem? Então vamos colocar a mão na massa, tirar as coisas de dentro dos armários Estou muito ansiosa, enrolei um pouco no meio da série, gente Eu peguei Covid E aí tem um... 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 um passar de tempo que vocês não veem Porque a gente vai gravar tudo e vai subir todos os dias seguidos Mas já faz algumas semanas que eu gravei o último episódio No caso, não faz duas semanas, faz uns dez dias, talvez Porque eu peguei Covid, gente, entrei pra estatística Mas vamos lá, botar a mão na massa sobre isso E vamos comigo Música 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 Galera, o que rolou aqui? Menina, eu tenho muito mais coisa do que eu tinha naquela época Opa Já dá pra perceber isso, é notável Principalmente porque eu ganho muita xícara Então aqui na mesa, por exemplo, coloquei xícaras e copos E eu vou ter que fazer por sessão, porque eu não tenho espaço, né? Então eu vou separar aqui as xícaras que eu vou ficar As que eu vou tirar e vou colocando em cima do sofá Porque senão eu não vou conseguir movimentar na cozinha Todos os meus copos estão aqui Tirando um que tá pra lavar que é igual a esse Esse aqui é uma coleção que eu ganhei da Americanas Que é tipo de acrílico Isso aqui é a solução pra você que quebra muito copo Perfeito, perfeito E é um copão E eu não gosto muito de copos de plástico não Mas isso aqui é maravilhoso Esse vai ficar, esse conjunto Música Que fora eles Eu só tenho copos de requeijão e De geléia de malcató Porque todos os meus conjuntos de copos quebraram Eu falei, não vou comprar nada Vou comprar geléia de malcató e vou usar como copo Enfim, esses ficam Que é o meu conjuntinho Vou botar aqui do lado Vou deixar quatro copinhos de geléia de malcató Que tem que ter os copinhos de vidro quando for beber uma cervejinha, né não? Vou deixar quatro só Então o joguinho do geléia de malcató Esse aqui com validade Copo com validade Que é o do requeijão Vou tirar E tem dois copinhos do SUS e da vacina Que eu ganhei De uma marca no recebidos Perfeito, maravilhoso Vai ficar também pra eu tomar minha cervejinha O que mais? Lembram dessas taças? Eu tinha desde aquela época Vai ficar Essas não quebraram Olha só As taçinhas ficam porque eu amo essas taçinhas Essas taçinhas de plástico aqui Vou tirar porque eu comprei umas de vidro pra fazer drinks E também tá todo encardido no fundo Esse escopo aqui que é tipo de uiste Que eu ganhei do depósito do morro Ai, eu amo Eu vou tirar Porque fica aqui só como uma taça Eu não uso, minha mãe deve ter alguma função pra eles melhor Tenho dois calicezinhos Vou deixar Quer dizer, eu não sei, viu? Vou deixar não Já tem as duas As quatro taças ali coloridas Vou tirar os calices Tirei os calices Ai vou deixar minhas taças de vinho Porque só menina que bebe vinhos Tenho duas canecas dessa Confesso que amo Mas não tô vendo muita função pra elas não Vou deixar aqui fazer um experimento de alguns meses Copo medidor, né? Sempre bom ficar Essa canecona aqui Ficou da outra vez Mas agora eu não tô usando ela Eu vou tirar Já que eu deixei as outras duas canecas Menor, né? Não faz sentido ter essa Será que vocês estão longe demais? Vou trazer vocês o papel Esse copo aqui que eu ganhei De recebidos É um copo Tipo o copo de café Americano Então Vou tirar Porque é sem função Na minha vida Outro copo do conjunto Vem pra cá Esse era um Um par de copos Que eu tinha, lembra? Que combina com a tacinha Lindo, né? O outro par de copo desse quebrou Mas eu vou deixar esse aqui Até ele quebrar E aí ele É... De copos foram esses, né? É Minhas xícarazinhas maravilhosas Que imita Copo americano Fica Caneca Do Gui E do Zeca Vai pra casa do Gui Essas xícaras aqui, ó Que é do meu conjunto de prato Que só tem Meia dúzia de prato agora De itens Que os pratos Não tem nem meia dúzia Vou tirar Porque a gente toma café Aqui em casa Em caneca Porque a gente toma Balde de café Isso aqui, ó Ninguém toma Só fica ocupando espaço Vou tirar Aí, Zequinha da mamãe fica Que a mamãe é mamãe ainda, né? Caneca do Zequinha fica Outra caneca do Zequinha Que ele ganhou Fica Caneca da dona Luz de Maria Minha seguidora Que mandou pra mim O personagem dela Com o arroba dela Sigam Dona Luz de Maria No Instagram Maravilhosa Fica Minha caneca da Chico Rei Maravilhosa Perfeita Fica Duas canecas Que eu ganhei de banco Eu vou tirar Porque já tem excesso, né? Um tabadreireiro Que porra é essa? Eu vou dar café pra quê? Pra uma Pra um mutirão Duas canecas de recebido Também vou tirar Minhas canequinhas Que eu comprei lá no Em Santa Catarina Que é da Boutique do Pão de Ló Que é um Tipo uma Doceria Que tem lá um café Que eu assistia Eu assistia não, né? É, eu assistia Os conteúdos deles Quando eu vendia brigadeiro E bolo no poste na faculdade E aí eu falei Nossa, um dia eu quero ir Um dia eu quero ir E aí quando eu fui pra Balneário Campuriú Tem uma filial lá Aí eu fui Comi O que eu usava Como inspiração E comprei As xicarazinhas Pequenininhas Aqui, ó Maravilhosas Eu vou deixar E aí tem duas xícaras Que eu ganhei agora Do BBB, ó Que é igual Dos participantes do BBB Eu também vou deixar Ficou bastante xícara Ainda pra fazer uma Como eu posso dizer Cada dia usar uma Um potinho de tempero Que eu já tenho em excesso Vou tirar Garrafas Tem quatro garrafas aqui Não uso nenhuma Vou deixar só essa daqui Da Tapaué Que eu achei muito boa O fechamento dela A alcinha e tal Pra quando eu for Começar a academia E vou tirar as outras três Todas eu ganhei de recebidos Tem esse potinho aqui Que comprei No Uruguai Comprei no Uruguai Ou na Argentina Não lembro Só que eu não consigo Botar açúcar aqui Porque as formigas Atacam Vocês têm alguma sugestão Pra formiga não atacar E eu não ter que guardar açúcar Na geladeira Porque assim Aí eu guardo açúcar Na geladeira Fica duro Ou será que Outro tipo de açúcar Não sei Comenta aí Se vocês souberem Isso aqui É um Um zirigdumzinho Assim ó Pra fazer um 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 espetisco Eu não queria não Mas eu acho que Eu achei isso aqui pertinente Eu pensei em tirar Mas agora eu tô achando Que eu vou usar Quando eu começar a receber As pessoas de novo Aqui em casa né Fazer uma bandejinha assim Eu vou deixar Porque eu achei chique Entendeu Achei conceito Agora esses daqui Que são assim Eu já não uso Porque é muito gourmetizado Fica só ocupando espaço Na minha casa Eu vou dar pra alguém que use Que no caso Vai ser minha mãe Que pega tudo né Ó pra nós Aí galera Eu tenho Duas fumbuquinhas assim ó Que é bom pra comer fruta Eu gosto Eu uso bastante Tenho essas duas aqui Que tem tampas É bom pra guardar coisa Na geladeira Eu acho que eu tenho três Uma tá na geladeira Eu gosto pra quando coloca Tipo Cortou tomate Sobrou Pra não deixar solto Eu boto aqui Enfim E a de vidro Não deixa cheiro Isso aqui é a solução da vida Pote de vidro Isso aqui gente É um negócio Eu ganhei no imaginário Que é pra abrir vinho Pensa numa coisa Que eu não sei usar Fico só esquentando A minha cabeça Não sei usar Fico com raiva Vou tirar minhas pilhas aqui Que foram quatro pilhas A pilha tá cara E vou doar Obrigada quem me deu Mas ó Não sei usar Prefiro fazer um manual Que é rosquear e puxar Meu conjuntinho de bacia De pés Que vocês ficam falando Que é meu escalda pé Vou deixar os três Amo Pra lavar fruta Colocar salada Pra fazer tudo É maravilhosa E ainda serve pra gravar Meus vídeos Um pote que não tem tampa Vai embora Agora eu vou guardar Isso aqui que tá na mesa Pra abrir espaço E aí a gente ir Pra uma segunda leva De coisas de cozinha Chegamos na segunda leva Eu coloquei aqui Pratos, potes E algumas coisas O cachorro Pelo amor de Deus Só pra palavra Que eu vou ter um mundo Coloquei os potes aqui Né Menina Como a gente tem pote Né Essa é uma parte Que ocupa muito espaço Porque os potes Enfim gente É um processo Vamos lá Uma Bebendo minha aguinha Me hidratando Porque tá quente Uma coisa que eu ganho muito Não sei o que rolou Mas eu ganhei Em excesso Tábuas de cortar carne Essa aqui maravilhosa Tá novinha Vou deixar Essa daqui não tá tão novinha É a que eu mais uso Tá um pouquinho Porque assim Tábua né Vai ficando ali Meio úmido Vai ficando meio preto Eu vou tacar uma água sanitária Que não sei nem se pode Mas eu e minha mãe A gente faz isso Vou deixar porque ela É mais o dia a dia Aí ó Tem três mini tábuas Em forma de coração Essa menorzinha Essa daqui Que eu vou tirar Por quê? Porque ó Tá mofando Que eu não uso Até aquelas ficarem Verem suficientes Pra eu trocar Não faz sentido né Vou tirar E eu também Não sou aquela pessoa Que vai fazer a tábua de frios Né Em casa Eu não sou essa pessoa Então vou tirar Pote Vamos pros famigerados potes Eu tenho esses dois potes aqui Que são maravilhosos Que são aqueles Que tem Um negocinho de fechar aqui do lado Ficam Porque eu gosto de fazer salada E guardar neles Tenho esse potinho Que é de uma Amiga minha Que eu trouxe Pudim no Natal E tem o outro também Esse daqui ó Que é da mãe De uma outra amiga minha Que eu trouxe rabanada Então esse daqui Eu já vou tirar Pra entregar Quem nunca né Gente Fazer uns potes Dos outros Pra casa Mas eu entrego tudo Eu tenho esses dois potes Maravilhosos Que é desde aquela época Gente As coisas comigo duram muito Vocês não tem ideia Ou vocês tem né Porque vocês estão me acompanhando aqui É a mesma coisa de sempre Maravilhoso Da UZ A marca Acho muito bom E gosto dessa cor Porque é uma cor Que parece que já tá Encardida e velha Então assim Nunca fica bem Maravilhoso Sem tampa Vou deixar É importante também Gente Deixar o kit Tem tampa né Vai ficar as coisas sem tampa Não faz muito sentido Tem esse redondinho aqui ó Com tampa Fica Só E aí Eu tenho uns potes Da Espoleto Que quando a gente pede comida Do Espoleto Vem num pote Maravilhoso Eu tenho na geladeira Com duas coisas E tem uma em cima da pia Com alho Eu amo Eu tenho três eu acho Jamais Só que aí Eu vou dando comida pros outros Eu vou dando neles E eu amo Eu peço a comida Do Espoleto Pra comprar os pratos Ou seja Vão chegar lá Na parte dos pratos E pra ganhar os potes Que são maravilhosos Eu amo É sobre isso Entendeu Eles sabem manter O cliente fiel No procedimento Ali no processo Passa ano E eu tô ali Comendo Espoleto Sem contar que é minha comida Afetiva Eu tô na rua Não sei o que comer Vou no Espoleto Que não tem erro Não é nenhuma publicidade Nesse canal Inclusive queria Tem um pote de sorvete Aqui Tá sem tampa Vou tirar Veio a música agora Coisinha pra colocar remédio Que nunca uso Mas vou deixar aqui Ganhei da Tupperware Esse Esse pote Eu ganhei Café Açúcar Arroz E feijão Feijão não uso Vou começar a usar Tava guardado Me lembrava Fica mais organizado Eu tenho isso daqui Que é uma boleirinha Adoro Faço bolo Cubro Coloco na geladeira Fica sempre protegido Amo Tá um pouquinho lascada Aqui a tampa Mas não tá Interferindo em nada Na usabilidade dele Tem o conjunto Do escaldapé Que são três Já tem uma As três estão ali E tenho esse outro Grandão também Que eu amo Pra lavar alface Muito bom Pra fazer receitinha Bater bolo Não tenho batedeira Eu uso isso Eu amo Tenho esse aqui Queijo de presunto Eu tenho outro desse Que tá com queijo de presunto Na geladeira Eu gosto de ter Dois Porque as vezes Eu compro salame E sei lá Peito de peru Não estou podendo comprar O seu momento Porque está tudo Pela hora da morte Mas quando eu compro Eu tenho espaço Para guardar E ficar aquele monte De saco Na geladeira Tenho aqui Recebidos Da IOC E da sessão de sábado Da Globo Vou retirar Porque assim Não vou comer pipoca Aqui gente Não como pipoca Aqui Eu como pipoca Sabe aonde Inclusive Comi ontem Na minha Bacia de escaldapés Eu acho melhor Mas muito obrigado Por receber Alguém vai comer pipoca Da minha família Ok Tenho meu Maravilhoso Coador De café Vou começar a deixar aqui Tem uma java Para quando eu quiser fazer suco Quase nunca faço Mas deixo ali É bom ter Isso aqui é da minha mãe Vai para a casa dela É uma vasilha Que eu nunca entendi Qual era Muito bem a função Da vasilha Que tem isso daqui Não sei se tem alguma coisa Específica Que coloca aqui Não sei se é Só decorativo Não sei Porque tem essas ondas Enfim Aí Minha gente Olha Eu tenho Duas vasilhas Minhas dessa Pequena E tenho essa Grande Que são as minhas Não preciso mais Que isso Aí eu estou querendo saber De quem são As outras duas Que estão aqui Essa aqui fica Eu sei na verdade 2020 Não 2020 não 2019 A gente fez um natal Aqui em casa Cada tia Trouxe uma coisa Aí eu só tenho que descobrir Qual é a da tia Vera E qual é a da tia Dora Não sei Mais uma da tia Vera E uma da tia Dora Eu vou levar lá para elas E elas fazem a divisão Que não deve nem lembrar Gente Estamos em 2022 Mas é porque teve uma pandemia No meio A gente ficou meio biló 2020, 2021 Basicamente não aconteceu Essas duas aqui São da minha tia E essa daqui É da minha mãe Então partiu Entregar Os bens de cozinha E desacomular Não é mesmo Vamos falar de forma de bolo Eu tenho essa com furinho Que está toda arranhada já Que é sobre isso Tenho essa de cupcake Sabe quando eu fiz cupcake na minha vida? Nunca Vou tirar Não sei nem se isso foi eu que comprei Guerreirinha Guerreirinha Está na minha família Dezessete anos quase Toda arranhada Mas aqui ó Fazer um pão de queijo Entendeu? Fazer uma coisa É ela Essa daqui E tem uma redondinha menorzinha Porque as vezes a gente não precisa dessa grande Pode ser algo menor Três Não tem uma que tenha menos de dez anos aqui É sobre isso E está completamente tudo bem mesmo Eu hein Vou ficar vivendo status Não vou Minimalismo bastante renda para isso Tinha essas coisas que tu não usa Mesmo que esteja chinindo na caixa Não usa Não usa novo Não vai usar velho E deixar os que tu usa Mesmo que velho Se tu usa Tá bom Meu prazo de bolo Gente uma mudança de um bolo Desde zero a cem Vou deixar aqui né Porque eu vou ficar em live Porque eu não sou otária Tem um funilzinho Funilzinho Usei pontualmente Mas é bom ter em casa Meu escorredor Escorredorzinho Bem Agora vamos para Ah ó Tenho Mais Dois potinhos Isso aqui é tipo fibra de bão É bom também para comer fruta Para colocar Qualquer coisa que você queira colocar aqui dentro E tem esses daqui Que parece aqueles joguinhos De comida caseira Sabe quando você vai no restaurante Que vem uma porção de coisas De feijão Bem nervil Deixa aqui porque eu gosto de comer Sabe o que é que? Caldo e sopa Eu sou essa pessoa Que come caldo e sopa aqui Três pratos fundos Nessa casa não vai mais ter pratos fundos Definitivamente Esses pratos eu nem lembrava Da existência dele Quando eu quero comer alguma coisa Que necessite de profundidade Como eu disse Eu uso as minhas Cumbucas Que são perfeitas Para isso Não uso prato Fundo Para miojo Para sopa Para nada Eu uso cumbuca E nessa casa A gente vai usar cumbuca Para sempre Estarei doando Três pratos fundos Pratinhos rasos Tenho dois azuis Nenhum combina com nada Tudo uma grande Coisa assim Que foi quebrando Foi pegando Aí comprei um Solto Enfim Gosto de pratinho pequeno Porque para comer meu lanchinho Da manhã ou da tarde Recebi alguém Fiz um bolo Todo mundo tem prato É sobre isso Fico E agora vamos para os pratos Da minha casa Que são Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Não recebo mais que oito pessoas Na minha casa Se eu receber Não comporta Capaz da salagem de CD Espoleto Desde a primeira temporada comigo Eu lembro Que eu tirei os pratos E aí Ficou tudo na minha mãe Que ela não quis dar Porque ela ama Né? Essas estampas E vocês Nesse mesmo Natal de 2019 Minha família veio para minha casa Cada tia trouxe sua sobremesa As travessas ainda estão aqui Inclusive Minha mãe trouxe os pratos De espoleto Para que todos estivessem pratos Afinal eu fui muito radical Naquela época E dei todos os pratos Quer dizer Não dei todos os pratos Mas fiquei com quatro Aí não dava Para comer, entendeu? Aí minha mãe trouxe de volta As estampas são lindas E espoleto Proporcionando Você pede uma comida Paga, sei lá Quatro reais Dependendo Se tiver A ação, né? Porque ele não fica todo ano Fica durante um período E aí Você ganha o prato estampado Por exemplo Não tá ganhando nada com isso Isso aqui faz parte Daquele conjunto Que eu ganhei Deve ser Um Eu acho que só tem esse Existente Vou deixar aqui Que oito pratos é bom Olha esse da Mona Lisa Que lindo Esse da família Esse aqui Lindo, olha Ah, tem três Desse Menina Tem três ainda Eu nunca tinha parado Para olhar Aí eu não sabia Que tinha tanto Em contrapartida Sumiu um dos palhetos Que deve ter quebrado, né? Enfim, gente Ficaram isso E agora eu vou Organizar aqui Para a gente ir Para a última parte Desse destralhe, ok? Bora lá Que eu já tô Pingando de calor Finalmente chegamos Na última parte Que são panelas E utensílios Eu não peguei Os meus talheres, né? Faca, colher E garfo Porque eu já tenho Contadinho Ia tirar da gaveta Mas não ia me desfazer De nada Porque já tá contadinho Na medida Certinho É isso E aí, olha Eu tenho um conjuntinho De panela Que veio Duas panelinhas dessa E duas dessa Mais uma leiteira E duas frisdeiras Que a minha sogra Raquel Que é sogra Para sempre Me deu Na época que eu e Gui Fomos morar juntos E aí Eu herdei Da separação As panelas E são panelas maravilhosas Que eu não tenho A menor pretensão Em me desfazer O teflon está perfeito Então essas ficam assim Sem pensar Eu não tenho pretensão De comprar Panelas Inclusive tem uma No fogo ali Com arroz E tem a minha Cuscozeira Que tá lá também Porque minha mãe Cozinhou legumes Para mim Não vão sair Que são as minhas Panelas Que assim Amo Tem um papeiro Que comprei Na feira de Solânia Quando fui para a Solânia No passado Inclusive Saudadinhas Que aí eu faço Brigadeiro Mingau Essas coisas Que eu sou assim Uma adulta Que tem um paladar Infantil Tem a minha Panela de expressão Ela tá aqui Mas eu vou me desfazer dela Porque eu quero comprar Uma panela de expressão maior Nesse vídeo Eu não vou falar Dos meus utensílios Utensílios domésticos É isso? Ah, liquidificador Essas coisas Porque eu não tenho muito Liquidificador vai ficar A torradeira vai ficar Eu ganhei recentemente Uma panela de expressão elétrica Eu não consegui usar Me esforcei muito no dia Mas depois eu não peguei de volta Pra tentar mais Não achei manual na internet Estou chateada Vou tentar Com mais afinco Pra ver se ela vai ficar Aqui em casa ou não Se não eu vou me desfazer Vou dar pra alguém que saiba usar Não tá sendo usado Já tem mais de um ano Aqui parada E é isso Quero tirar Suando bigode Menina Como tá calor Aqui dentro dessa casa Junto com as panelas Que ganhei de Raquel Veio as frigideiras Que é uma maiorzinha E essa Frigideira como a gente usa O tempo inteiro E durante muito tempo Eu não tinha torradeira Torradeira? Aquela que bota assim E faz o misto quente Sabe? Eu fazia meu pãozinho quente Na frigideira E aí usou-se muito Entendeu? Tá soltando o cabo O teflon tá podre Vou tirar Pra substituí-las Eu comprei essas duas Essa aqui é uma tapioqueira Mas aí eu faço ovo Omelete Tapioca Faço coisas que não Não vai saltar muita gordura E essa aqui Que é um pouquinho mais alta Pra fazer um bife Que é uma coisa rara que eu faço Pra fritar alguma coisa Mais afim Tirando essas Eu tenho essa grande panela Que serve para fritar coisas Vou tirar Me dá um ódio Desse menino Que bota esse negócio de moto Faz um Vou tirar por quê? A única vez que eu usei isso aqui Foi Guilherme fazendo uma muqueca Quando é que eu vou cozinhar a muqueca? Não vai mais ter aqui nessa casa Quando eu for cozinhar a muqueca Eu vou cozinhar em outra coisa E pra fritar pastel Totalmente Pontualmente Tal qual a panela de pressão elétrica É um grande elefante branco na minha casa Então vou tirar Não tenho apego Não tenho apego a coisa de materiais Não usa, não usa Vou ficar guardando aqui Pra um negócio desse tamanho Pra um dia Se eu precisar Ter Não vai não amor E aí chegamos aqui na parte dos talheres e utensílios Eu ganhei um joguinho assim ó Não é de muita qualidade não Mas quando eu tava Muito Muito Necessitada Acabou Acabei que eu fui usando Mas eu quero comprar uma de silicone mesmo Tipo essa daqui ó Que é de silicone Acho ótima Dessa daqui só restou a concha e a espátula Eu quero comprar a colher de arroz Porque esse foi né Que isso aqui é de alumínio Aí eu acho que soltou Não lembro exatamente Então esses dois ficam Porque eu gosto Uso Colherzinha de pau Podre Vou tirar Que deve estar cheio de bactérias E aí na época que fui morar sozinha Comprei um joguinho de faca né Que tava lá no outro vídeo também Ficam todas aqui Maravilhosas Investimento Vou manter essas Enquanto eu não compro toda a outra coleção né Que inclusive fica aqui ó Fica bonitinho Colherzinha pra cortar o bolo Pegar a fatia Maravilhosa Gente Sério Isso aqui é a maior colher de pau Que eu já vi na minha vida De comprimento Eu comprei ela Só pra eu ter a maior colher de pau Que eu já vi na minha vida Com certeza tem maiores Mas eu achei essa Insolânia paraíba Então assim Virou um marco Vou até colocar ela pra decorar Junto Nem cabe Não vai ficar aqui Tem um negócio de medidor aqui ó Uma xícara Meia xícara Isso aqui é ótimo Mais faquinhas do conjunto das facas Ficam Isso aqui é o que? Pra abrir lata Pra cortar pizza Ah menino Do céu Lembra que eu falei Que uma vez eu fritei Pastel Naquela frigideira Então uma vez Um amigo meu veio aqui em casa Recentemente até Fritou pastel E eu acho que isso aqui É de fechar pastel né Eu acho que é de fechar pastel E ele perguntou Eu esqueci meu negócio De fechar pastel aí E aí eu achei Que o negócio de fechar pastel Era algo assim Que eu ia olhar E saber o que que era Eu não tinha reparado Que era isso Vou devolver Bruno amigo Me perdoe Seu negócio de fechar pastel Eu estava aqui sim Vou até mandar uma foto Homem Tu não vai acreditar Eu estava aqui Gravando Um vídeo Pro meu canal E aí eu tô tirando Todas as coisas Da gaveta Dos armários E achei uma coisa Ih menina Calma aí Tá tocando a campainha Achei uma coisa Que eu não sabia O que que era E aí tá bem ao vivo Minha câmera gravando Quando eu me toquei Que é o seu Negocinho de fechar pastel Eu achei Que quando eu encontrasse Esse negocinho De fechar pastel Eu ia saber O que que era Mas na verdade Ficou na minha gaveta Eu não sabia O que que era Eu achava Que era pra abrir lata Então venha buscar Isso daqui Que é uma grande coisa Que eu não sei O que que é exatamente Mas eu acho Que esse sim É de abrir lata Não usei Vai sair Um espremedor De alho gourmet Mas que tá espremendo E eu preciso Uma tesoura quebrada Vai embora Uma tesoura boa Fica Um descascador De cenoura Fica A colher que veio Da minha panela De pressão elétrica Fica Porque se eu for cozinhar Eu vou usar a colher Uma escumadeira É escumadeira o nome E uma colher de arroz Que eu quero trocar Essas daqui Por de silicone Pra não arranhar A minha panela Mas enquanto eu não troco Fica Pregadores que são usados Pra fechar alimentos Eu separo Eu tenho higiene um dia Os pregadores De fechar alimentos Ou os pregadores De fechar alimentos Os pregadores De prender roupa no varal São os pregadores De prender roupa no varal Negocinho para bater bolo Negocinho para passar Coisa em cima Das receitas Do prédio que não presta Que vai voltar com tudo Esse ano Um canudo De inox As tartarugas agradecem Um negocinho De abrir lata E finalizamos aqui Não tirei né Muita coisa dessa parte Porque né São coisas que eu uso De verdade Ah tá Falta eu falar aqui Uma peneira Né Sempre bom ter uma peneirinha E o meu ralador De legumes e coisas Acabou Isso é tudo Que eu tenho E já é muita coisa Lembrando que aqui ó Fica meus potes De vidro né Que eu coloco Biscoito Granola Essa aqui tá vazia Vou colocar alguma coisa Meu café e meu açúcar Aqui atrás Tem a minha garrafa De café né Que está ali Pra ser usada Quando eu precisar Agora é a hora Que eu tenho que botar Tudo no lugar né Cansativa a vida da blogueira Uma coisa que eu quero tirar Aqui dessa cozinha É esse bar Na verdade É tipo um carrinho De churrasqueira Que eu ganhei Da Leroy Enfim Acho que tá ocupando Muito espaço E eu só fico Colocando coisa aqui em cima Porque ele tá aqui Porque eu tenho espaço Dos meus armários Principalmente agora Que tirei Já tô colocando as coisas No lugar Tá sobrando espaço Então assim Isso aqui É só uma coisa que o Zeca Vem aqui no pé E mija Porque ele mija nesse pé Tão mija nesse pé Que inclusive agora Estou amijada E eu acabei de achar O mijo do Zeca Na minha casa limpa Zeca Poxa Ali tá vendo aqui ó Mijo do menor infrator Vou tirar isso daqui E minha vida vai facilitar Não é mesmo? Então gente Toda organização Eu vou mostrar pra vocês No tour final Que eu vou abrir as gavetas Vou abrir as coisas Pra vocês verem como ficou Senão esse vídeo vai ficar Uma hora de vídeo né E eu também pra fazer as coisas Com mais calma Que eu já cansei né Vou bem deixar aqui Quando a minha mãe chegar Amanhã a gente arruma junto Não mãe Estou brincando Não vou não Vou guardar tudo no lugar É sobre isso Olha aqui o tanto de coisa Que tiramos Isso aqui foram as coisas Que tiramos Não sei se dá pra ver Se tá um pouco escuro Porque eu tô com a iluminação Ruim aqui em casa Mas olha Tiramos frigideiras grandes Frigideiras velhas Xícaras Copos Tarsas Entregar os 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 vidrex Marinex Coisex Das minhas tias Entregar as coisas Dos outros Que tão aqui Vai ser entregue Vai ser tirado Já abriu um espaço gigante No meu armário O bigode chega Tá suado Gente Tô feliz Consegui destralhar Essa cozinha E agora é organizar Mas isso vocês veem No último episódio Tá bom Um beijo Amo muito vocês Tô muito feliz De estar de volta aqui Com esse conteúdo Espero que vocês se inspirem também Menina suada Pra que academia E façam esse grande Destralha aí Na casa de vocês Porque eu acho que a gente tem que abrir espaço Se as coisas estão paradas Podem estar sendo úteis Pra outras Entendeu Às vezes as pessoas não tem Tá precisando de uma panela Uma frigideira Um prato que tá parado na sua casa E quando a gente fala De pessoas de baixa renda A gente sabe que elas precisam Né E é isso Mesmo que seja tipo Uma taça Às vezes a pessoa não tem nem dinheiro Pra tomar uma bebida Mas vai ter a taça Entendeu Pra ela usar Botar água com o gás dela Botar água dela Botar o guaraviton Entendeu A cidra cerezé Fica aí acumulando coisa Na tua casa Desapega Levanta essa bunda do sofá Levanta essa bunda da cama Meu anjo Vamos vencer Vamos desacumular essa casa Botar energia Pra rodar E é isso Com essa mensagem da coach Motivacional de baixa renda Eu me despeço de vocês Não esqueçam de curtir Comentar E se você tá chegando aqui agora Seja muito bem-vindo Se inscreva no canal E ative o sininho Tchau Assista outros vídeos da blogueira Tchau 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 Tchau